E aí, como é que tá? Tudo certo? Pra dar início, né? Aqui no canal no YouTube, hoje vou passar pra vocês 4 passos pra você que tem vontade aí de entrar no Ronda Verderia, pra você abrir a sua verderia de forma correta ou também pra você que tá irregular no mercado, pra você regularizar a sua situação. O primeiro passo é você abrir um bem. Você vai ter um CNPJ, assim você vai estar separando pessoa física da pessoa jurídica. Eu recomendo você estar procurando um contador aí na sua cidade pra estar fazendo esse trabalho pra você. É bem simples e rápido, tá? O segundo passo é você ir à Vigilância Sanitária pra estar retirando o seu alvará sanitário. Eles vão passar todas as recomendações que você tem que ter dentro da sua verderia. Você retirando o alvará, você vai dar entrada na Prefeitura pra retirar o seu alvará de funcionamento pra estar trabalhando de forma correta, sem ter dor de cabeça, né? O terceiro passo é você abrir uma conta jurídica no banco. Vai ao banco, né? Que você tem uma conta poupança, talvez você já tenha aí um relacionamento legal com o banco, tenha uma conta poupança, então você vai estar abrindo a conta jurídica, que é a conta da sua verderia. O quarto passo é você estar separando os bolsos. Infelizmente, muitos barbeiros acabam pegando dinheiro no dia a dia, né? Pra estar pagando uma conta pessoal, pra estar comprando um lanche, acaba misturando o dinheiro da barbeirinha com o dinheiro pessoal e não sabe quanto que a barbeirinha faturou, não sabe se a barbeirinha teve lucro, teve prejuízo, enfim, isso atrapalha muito a saúde do seu negócio. Então, separa os bolsos e define uma retirada mensal pra você. Tem gente que prefere fazer a retirada através de comissão, ensina os cortes, ou então faz uma retirada fixa. No meu caso, eu prefiro a retirada fixa, porque fica mais fácil pra meter o controle financeiro aqui da barbeirinha. Espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você. Inscreva-se aqui no canal, curta e compartilhe. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão no vídeo, deixe aqui nos comentários, que a gente vai estar respondendo vocês aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Tamo junto!